Boa noite, domingo serão disputados mais quatro jogos pela fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol Amador em sua primeira divisão, reta final já para definir aí os classificados para as semifinais. Os quatro jogos no domingo estão marcados para as nove e quarenta e cinco da manhã, lá no domingo esquiaveto na Fazenda Josefina jogam Ibeque e Palmeirinha, no Manel Sabino dos Santos no Bosque tem União do Bosque e Silvânia, nós teremos também no Parque Aliança São José e Guarani e no Juvenal dos Santos lá no Jardim Pereira a Pereira recebe o Piauí. Copa do Brasil, domingo acontece a grande decisão 16 horas Morumbi entre São Paulo e Flamengo, Flamengo que no primeiro jogo perdeu para o São Paulo por 1x0 no Maracanã e para conquistar o título tem que vencer no tempo normal por um gol de diferença e depois vencer também na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti, já o tricolor paulista tem uma situação bem mais tranquila, joga pela vitória obviamente ou então pelo empate e ainda se perder por um gol de diferença 1x0, 2x1 ou 3x2 ainda tem a decisão na cobrança dos tiros livres da marca do pênalti, domingo a final da Copa do Brasil. Vamos passar agora para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que tem jogos aí acontecendo a semana toda, tivemos inicialmente um jogo atrasado da 15ª rodada onde um jogo maluco, Corinthians e Grêmio empataram em 4x4 na Neoquímica Arena, o Grêmio saiu na frente 2x0, o Corinthians virou para 3x2, o Grêmio remontou para 4x3, depois veio o gol de empate, muita polêmica por conta de um pênalti não marcado para o Grêmio já no finalzinho do jogo. E aí nós tivemos também os jogos da rodada normal, rodada de meio de semana, onde o Santos de virada conseguiu um resultadaço lá em Salvador batendo Bahia por 2x1 e encostando aí no próprio Bahia tentando sair da zona do rebaixamento. Tivemos também América Mineiro 0, Red Bull Bragantino 2, a América também parece fadado aí ao rebaixamento. E ontem três jogos, Goiás 0, Flamengo 0 num jogo horrível, o São Paulo jogando em casa perdeu do Fortaleza, time reserva do São Paulo é bom lembrar, São Paulo 1, Fortaleza 2, o Ramos Rodrigues perdeu um pênalti, mas fez um belíssimo gol, e o Fluminense que bateu o Cruzeiro por 1x0, um gol de falta, mas já também no segundo tempo da partida. A classificação depois destes jogos que foram realizados, inclusive o jogo atrasado, está da seguinte maneira, vamos conferir. Botafogo segue líder com 51 pontos, o Palmeiras segundo colocado 44, o Bragantino tem 42, o Fluminense 41, o Grêmio 40, o Flamengo já caiu para sexto lugar com 40 pontos, hoje estaria na pré-libertadores apenas, aí o Fortaleza 38, o Atlético Paranaense 37, o Atlético Mineiro 34, aí um degrau, o Cuiabá tem 29. Na segunda tela, nós temos o Cruzeiro com 29, o Internacional com 29, o São Paulo com 28, o Corinthians 27, o Goiás tem 26, 25 tem o Bahia, e na zona do rebaixamento hoje, o Santos com 24 pontos, o Vasco com 20 pontos, o América Mineiro com 17 e o Curitiba com 14. Mas os jogos não param, nós teremos hoje, importantíssimo em São Januário, a volta do torcedor do Vasco a São Januário, Vasco e Curitiba, 19 horas, um pouquinho mais tarde, o Atlético Paranaense recebe em Curitiba o Internacional, 19 e 30, fechando os jogos de hoje, tem Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, às 9 e meia da noite. Mas também tem jogo amanhã, e jogo importantíssimo, 8 horas da noite, né, o Química Arena tem Corinthians e Botafogo. Corinthians precisando ganhar, e o Botafogo também, principalmente dependendo do que acontecer com o Palmeiras hoje. Mas a rodada número 24 será fechada no sábado, com o Atlético Mineiro e Cuiabá, jogando às 9 horas da noite, lá na Arena MRV. Aí, então, tem o jogo do Atlético no sábado, domingo, a final da Copa do Brasil. Na segunda-feira que vem, tem um jogo atrasado, que é o jogo do Vasco, América Mineiro e Vasco. Esse jogo vai acontecer na segunda-feira, e na quarta-feira da semana que vem, outro jogo atrasado, São Paulo e Curitiba, que será disputado no Morumbi. Mas esses jogos serão assuntos na segunda-feira, em mais um Boletim Esportivo. Até lá!